Meu nome é Roberto Vecchi, sou professor de literatura portuguesa e brasileira na Universidade de Bolonha, também sou professor visitante na Universidade de Milão, coordeno um centro de estudos pós-coloniais na Universidade de Bolonha, sou pesquisador CNPq e sou investigador associado no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Sobre a rotina de trabalho de um pesquisador, eu friso, é importante para mim assinalar o aspecto da pesquisa, ou seja, sobre a rotina de trabalho de um pesquisador no exterior, acho que é importante salientar um aspecto. É verdade que quem pesquisa o Brasil no exterior tem problemas de acesso às fontes, mas ao mesmo tempo, de certo modo, é induzido a contaminar a sua reflexão crítica com os elementos que são do seu contexto. Por isso, eu acho que um pesquisador de literatura brasileira no exterior, mais do que uma pesquisa de fontes primárias, pode contribuir a partir de uma contribuição conceitual nas leituras. Esse é o aspecto importante. Os instrumentos, hoje, felizmente, as tecnologias permitem uma discussão ampla dentro de redes. Para mim, é extremamente importante, como pesquisador, pertencer a projetos de pesquisas tanto em Portugal como no Brasil internacionais e na Europa, de maneira geral. Ou seja, participar de projetos de grupos sobre temas. E isso cria, digamos assim, uma dinâmica que, efetivamente, a possibilidade de interagir pelas novas tecnologias sustenta e consolida. Quanto ao aspecto da escolha temática, é claro que, depois da época da formação doutoral, as opções foram feitas a partir de alguns campos críticos de estudos que são, para mim, uma espécie de preocupação que atravessa vários meios literários. Não são necessariamente, por exemplo, a literatura brasileira, mas, por exemplo, a literatura portuguesa, a literatura italiana, as literaturas do curso. São temas que, basicamente, se fundam a partir de uma preocupação teórica sobre como, por exemplo, o trauma era apresentado, sobre como a escrita incorpora elementos da violência. Ou seja, para mim, a literatura, eu não gostaria de dar uma imagem muito degradada do produto literário, que é um produto extremamente sofisticado e complexo, mas é justamente em função dessa complexidade que, para mim, é importante usar a literatura, o verbo é forte, mas escolhido, usar a literatura como um meio para chegar a um determinado conhecimento do contexto que produziu aquela literatura. Por isso, para mim, é extremamente importante a literatura como o meu, digamos assim, cordão, que me une a um contexto distante, mas que, pela sofisticação, a transfiguração, a transcendência literária, eu posso estudar e, portanto, tentar compreender. Obrigado. Obrigado.